Ha! 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 Eu tô querendo relembrar! Ovo, galera! Dá-lhe ovo! Ah, moleque doido! Galera, o negócio é o seguinte, hein? Chega no ovo que eu vou comer aqui um like! Ó, digo, chega no like! Foi engraçado não, mãe? Nossa, que coisa dessa! Foi engraçado ou não foi, mãe? Que mistura pura! Não é, moleque? Não é, moleque? Hoje tá bolada, galera. Tá chateada. Porque ela tá doente, indo do gelado, que ela comeu uns dias atrás, deu... Não tá nada! Tá doente. Karina! O que é isso na sua cabeça aí? Eu posso até... Hoje nós vamos cortar esse cabelo seu, hein? Eu também tô quase ficando doente. Tá bem? Mamãe, vai cortar o cabelo dela? Vou! Vou cortar o cabelo dela, galera. Eu também tô quase ficando doente também, porque a minha voz tá diferente hoje. Foi muita praia, né? Acabou de chegar da praia, galera. Quem assistiu o último vídeo aí? E hoje nós vamos passar um azeite, né? Azeite, Natália? Sim. Minha mãe falou passar azeite na cabeça da Karina. Nós vamos passar azeite pra dar hidratada, porque nós estamos indo muito na praia, tá muito ressecado esse cabelo. Olha o meu como é que tá. Também. Aí vamos... Vamos cortar a ponta. Dá uma hidratada e vamos dar um corte no cabelo da Karina, entendeu? Cortar assim pra aí um meio dedo. Entendeu? Uma pontinha só. E eu vou picar um pouco de peruco. É. Com a minha peruca. Sim, tem que passar azeite pra ficar um pouquinho. Com azeite. Tô estralando o ovo aqui. A mamãe tá na fila também pra estralar o ovo também. Né, mulher? Pode comer esse aqui, ó. Não, não. Pode comer à vontade. Cadê minha peruca? Azeite do bom. Espera. Azeite do bom. Espera. Aí, tá passando com azeite do bom. Calma, Karina. Ainda não. Muito bom. Depois vocês vão me ver com a vida. Azeite aqui, ó. Azeite virgem extra. Essa é minha sogra que me trouxe. Ih, querida. Nós vamos cozinhar. Põe aqui um copo pra mim. Seu ovo tá queimando, ó. Vou desligar ele. Então desliga, pai. Toma. Muito bem. Vai ficar mais ou menos uma horinha, né, Natália? Sim. Uma horinha com azeite. E depois cortar as pontinhas. Depois de tomar banho. Depois de tomar banho e cortar as pontinhas. Mas eu vou procurar uma caixinha pra pôr minhas pontinhas do cabelo. Você vai guardar ele também? E tem uma turquinha. Quer a touca? Dá a touca, mamãe. Quer botar um pregador de roupa, não? Segura. Dá. Parece que tá machucado. Tem. Vai pra machucar as prédios no... Pronto. No mar. Deixa eu ver. Ai, tá aparecendo uma senhora de idade. Uma senhorinha. Para. Boa tarde, senhorinha. Senhorinha Carina. Senhorinha Carina. Senhorinha Carina. Vamos lá cortar, galera. Já tomou banho. Já lavou azeite. Por acaso até eu tô passei aqui azeite também no cabelo. Se desliga. Eu vou sentar. Vem cá. Depois vocês me dão uma pontinha? Sim, sim. A mão. Que tanto, meu amor? Eu vou aqui ajudar aqui a nariz. Olha, galera. Que ruim. Soltar aqui também. Olha assim. Galera, hoje tá todo mundo quebrado, velho. Nossa, eu deitei no sofá agora. O corpo tá... Praia hoje foi intensa. Você não tá cansada, não, Carina? Carina, cansada. Foi quando nós ficamos lá naquela... Ah, uns duas horas, não foi, Nandânia? Aí, meu pé tá doendo até agora. Meu pé tá doendo até agora. Tá doendo? Teu pé tá doendo? Tá, até agora, hein? Agora fica quietinho. E, ó. Ai, né? Tá cabelo. Coitada, essa juba. Essa juba ali leal. Depois você me dá aqui. Você vai fazer o que com ele? Não vai espalhar pela casa, não. Carina, quando tu vai se mexer, tu vai se mais e mais. Vou pentear. Vinga parando. Mamãe vai cortar e eu te dou, Carina. Calma, Carina, não enche, filha. Enquanto tu vai se mexer... Mamãe, segura o cabelo. Mamãe, Natália é profissional, galera. Ela já fez o curso de cabeleireira. Eu não sou... Profissional. Carina. Nós não vamos levar no cabeleireiro porque ela não quer cortar. Nós só vamos cortar um dedinho, sabe? Não vale a pena levar lá e pagar 15 euros pra fazer isso, né, Natália? Lembra daquela vez que a gente veio lá na sala? Sim. Agora fica quietinha. Quietinha, não mexe. Tá bom, sim. Vai, eu vou segurar aqui, assim. Sai. Ah, então. Pode educação. Mas aí... Profissional. Vai cortar onde, Natália? Vai cortar o cabelo, né? Mas em que lugar? Tá muito alto, não? Não, assim tá bom. Vai logo. Mais baixo, não. Sai as pontinhas ressecadas. Deixa eu ver. Dói, Carina, quando corta o cabelo. É. Pronto. Nossa, olha isso, velho. Que diferença. É só pegar. Calma, calma. Deixa que o pai vai te ajudar a juntar. Deixa o pai te junto aí. Isso tá molhadinho? Vai lá pegar uma vasilhinha primeiro. Deixa isso aí. Vai lá pegar uma vasilhinha. 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 Vou apagar meu cabelo. Não, eu vou espalhando isso por aí não, hein. Senão eu vou passar. Puxar de couro. Foi tudo do meu cabelo. Vem galera, meu cabelo coitado. Carina, não é melhor se eu procurar a primeira vasilha não? Sim. Carina, aonde tu vai? Não, 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 não. Não põe em cima não, do pano não. Põe em um papel. Põe aqui na mesa aqui. Vem aqui. É pano aqui, depois agarra tudo. Põe aqui, porque aqui é madeira. Põe aqui em cima. Isso. Agora procura uma vasilha. Não mexe, não fica mexendo. Senão aí vai se secar, vai começar a espalhar. Arruma uma vasilhinha. Não põe isso. Não tem nenhuma vasilhinha. Ah, arrumei de seus brinquedos aqui. Uma vasilhinha, um pote, qualquer coisa. Eu já procurei, não tenho. Entendeu? Vou procurar outro. Pera aí. E essa daqui, esse potinho aqui vazio. Exatamente.